Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um tour atualizado pelos materiais que eu utilizo na minha loja online. Já fazia um tempinho que eu não trazia esse tipo de vídeo aqui no canal. Eu sempre tô de olho em todos os comentários dos vídeos, sempre tento trazer algumas sugestões que vocês me dão de conteúdo. E esse aqui foi um deles. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando logo o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e aproveita pra ativar o sininho de notificações pra você não perder mais nenhum vídeo novo. Então é isso, bora logo começar o vídeo. Bom, a visão geral de quem já me acompanha aqui em alguns vídeos é essa, né, que é onde eu gravo, é meu cenário. Então a visão principal que a gente tem do meu cantinho é este. Mas agora vamos ver mais detalhadamente, né. Como aqui tá escurecendo ao longo do vídeo, já vou ligando algumas luzes, né, pra ficar bem iluminado. Bom, primeiramente temos aqui o nosso mini gaveteiro, né, gente. Sou apaixonada por gaveteiros, adoro organizar gaveteiros. E esse é o primeiro que a gente tem no meu cenário. Aqui na primeira gaveta, a gente tem papel crepom. Pra quem já viu, né, meus vídeos embalando pedidos, sabe que eu uso isso aqui no fundo de todas as embalagens pra ficar bonitinho. Então eu já deixo pronto nessa primeira gaveta, eles recortadinhos e tal, pra ficar mais fácil na hora de embalar os pedidos. Nessa segunda gaveta, gente, eu deixo as minhas tags e algumas figurinhas, tá? Tá vendo que tem essa aqui grandona, que tem muito mais tags, né. Tem o meu card que eu dou de brinde, tem as tagzinhas que eu coloco nas pulseiras e nos brincos. Que inclusive tem pouco, eu tenho que imprimir e deixar aqui pronto, né, gente. Porque sempre tá saindo pedido na loja, graças a Deus. Então eu sempre tenho que tá repondo essas tags, postas, enfim. E aqui a gente também tem... No caso, esse papel aqui acabou. Mas nesses papéis tem a minha logo em papel adesivo, ó, gente. Tá vendo? Redondinho. E aí eu consigo colar aí alguns e com menos. Quando eu dou algum brinde a mais, eu gosto de colocar dessa forma. Eu tinha mandado imprimir duas folhinhas e agora eu só tenho essa, né, disponível. Essa aqui já acabou. Nessa terceira e última gaveta, eu guardo os meus saquinhos de organza. Os saquinhos onde eu coloco os acessórios, né, que pode ser reutilizado quando a cliente receber a encomenda. Ela pode guardar o acessório dela aqui depois. E embaixo ainda tem alguns pacotinhos de plástico, que é quando eu usava, né, antigamente na embalagem antiga. Agora eu já troquei por esses saquinhos, mas eu não joguei fora, né, gente. Tá aqui pra quando eu quiser usar pra alguma coisa, enfim. E aqui no final tem alguns adesivos, né, que às vezes eu colo de brinde especial e escrevo alguma coisa para a cliente. E aqui atrás tem mais tags, só que são de outras cores. Eu não sei por que tá aí, né, mas vamos deixar aí, não vamos mexer, né. Esse foi o tour pelo primeiro gaveteiro. Agora vamos para as próximas coisinhas. Bom, já coloquei o gaveteiro ali. Aí tem essa decoração com a minha letra, né, inicial S de Sara. Aí aqui eu coloquei essa mulher maravilha, que inclusive eu comprei no bônus. E, gente, tem essa arvorezinha aqui que é onde eu guardo minhas bijus pessoais, ó, tá vendo? Quando você vira ela tem vários brinquinhos. Tem alguns acessórios da loja também, que já esgotaram desde o início. Mas tem outros acessórios que são meu e da minha irmã. A gente dorme no mesmo quarto. Eu resolvi colocar esse porta bijus aqui, porque ele já liga com as plantinhas artificiais que eu coloquei no novo cenário, né. Pra quem viu eu montando o novo cenário, eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card pra você ver depois, né. Como tava o antes do meu cenário. E aqui eu coloquei alguns livros, né, pra eu ler. Inclusive eu já tô terminando esse aqui, depois eu vou pra esse e esse aqui, tá, gente. Tô muito inspirada esses dias. Aí aqui é um suportezinho de livro, né, que nem aparece muito porque ele é transparente. Aí aqui tem o meu carrinho de compras que vocês me perguntam muito, né. Uma das coisinhas que vocês me perguntam muito é onde eu comprei. E eu comprei na Shopee, gente. Foi bem baratinho. E ele literalmente funciona de verdade, ó. Dá pra você arrastar ele. Aí essa partezinha aqui, ó, você pode também abaixar, puxar. Eu acho muito legal essa miniatura e uso super pra gravar os meus vídeos, né, pra loja. Então clica aqui na descrição desse vídeo que eu vou estar deixando o link de alguns objetos e suportes que eu uso aqui pro meu cenário. Inclusive esse carrinho e os próximos expositores que eu vou mostrar já já. Aí temos esse expositor aqui que tá sem nenhum acessório porque eu guardei, mas eu tenho que colocar alguns, né, que fica legal na decoração. E esse aqui eu comprei recentemente na Shein. E no vídeo de comprei antes da Shein eu mostrei ele, mas também tô mostrando agora porque ele tá fazendo parte do meu cenário. Aqui temos esse mini gaveteiro que eu comprei na Shopee, se não me engano. E ele guarda alguns pingentes da loja, né, que tá no estoque. Então vamos lá. Aqui a gente tem pingentes de aranha, né, de teia de aranha. Aqui temos pingentes de cogumelo. Aqui temos pingentes de patinho. Aqui temos pingentes de planeta, no caso de Saturno, né. Aqui temos pingentes de waffle. E temos as últimas unidades das algemas, né, que eu faço correntes com ela lá pra loja. Inclusive fez o maior sucesso. Então no nosso estoque a gente tem pouco. Aqui temos pingentes de claveira, que também tá saindo bastante os brinquinhos. Aqui temos esses pingentes de proteção, que se chama rança. Se eu não me engano, vai tá escrito aí na tela. Mas esse símbolo tem um significado super legal. Geralmente a gente fala que é pra proteção, né. Aí aqui temos esses pingentinhos de símbolo da paz, que eu só fiz uma pulseirinha com ela. Então eu acho que já tá na hora de eu criar mais acessórios com eles. Aqui temos pingentinhos de cruz. Aqui temos pingentinhos de espada. Aqui ficam meus pingentes de arma, né, gente. Super ilícito. Esses aqui ainda estão vazias, né. Então ainda tem espaço pra... Ah! Mi sanguinho aqui do nada. Mas o restante tem espaço pra guardar mais alguma coisa. Basicamente quase tudo que tá nesse gaveteiro. Foi a última coleção que lançou lá na loja ano passado. Que foi a Basic Glow. Usei vários acessórios com cor de prata, né. Como vocês podem ver, tinha vários pingentes aqui. Mas enfim. Aí aqui tem a minha colinha, gente. Porque ela tem que ficar em pé. Literalmente, então deixa ela aqui no meu cenário mesmo. Porque eu uso bastante. E se eu deixar ela aqui deitada no gaveteiro, gente, ela sempre derrama. Tem mais alguns livrinhos. Aí aqui tem meus cadernos de anotações, né, pra loja, né, gente. E eu faço alguns cálculos. Anoto o estoque, preço, né. Então a precificação eu tudo anoto aqui. E nesse aqui eu uso mais pra me planejar e anotar os pedidos que eu tenho. Os pedidos, né, aqui, ó, os últimos que teve e tal. Não vou mostrar muito, né, gente, porque são coisas da loja. A parte do nicho fica essas luzinhas que quando você clica, ela acende. Só que como tá claro ainda, elas não aparecem, né. Mas eu mostrei no vídeo montando cenário novo. Ai, aqui, né, gente, é a minha parte favorita. Que eu não posso deixar de mostrar que é a minha própria de 100 mil inscritos, né. Ai, aqui fica a minha impressora. Muita gente me pergunta qual que eu uso também. E eu uso a G360 da Canon, tá. Ela é super boa. Inclusive, eu amo ela. E meu xodol foi o primeiro investimento, assim, de alto valor que eu fiz para a minha loja. Porque eu tava tendo muita demanda pra imprimir cartão, etiqueta, declaração. A impressora é essencial na vida da empreendedora aqui. Aqui tem esse meu porta-copes, que eu sempre deixo a minha garrafinha por perto. Pra eu sempre ficar hidratada. E aqui tem o meu porta-lápis, né. Segredo nenhum, tem algumas canetas aí e tal. Aqui fica o teclado do meu computador, né, barra TV. E aqui fica meu mouse, né, gente. Aqui é como se fosse meu escritório, basicamente, das finanças, da empresária aqui, né. Aqui, gente, ficam mais expositores, com vários acessórios da loja. Inclusive, eu adoro eles. Esse aqui, gente, eu comprei no centro da minha cidade, né. Não vou mentir. Mas eu também já vi que vende na Shein. Vou deixar o link dele na descrição. Mas vocês têm que ver a avaliação pra ver se ele realmente vem bonitinho, né. Se não vem quebrado. Eu preferi comprar no centro da minha cidade mesmo, pra não correr esse risco. Sempre gosto de deixar esse expositor com vários brinquinhos da loja ali expostos, né. Que eu sempre tô tirando foto, colocando nos meus looks, fazendo propaganda lá pro Instagram. Enfim. E aqui fica basicamente o estoque das miçangas, né, gente. No caso, ele tá bem cheio, como vocês podem ver. Não dá nem pra ver tudo que tem nele. Tem muitas pulseiras, colares, fones straps misturados, tornozeleiras, anéis. Gente, sério, tem muita coisinha aqui. É literalmente o estoque da loja. Vários colares de discos. Esse suporte giratório eu comprei na Shopee. E foi o melhor investimento que eu já fiz, gente. Olha como ele é legal. Eu adoro. Eu passo o dia girando isso aqui, gente. Quando eu vou escolher o acessório, eu acho muito chique. E antes que vocês comentem que eu tenho muitas miçangas, que eu produzo muito. Gente, isso aqui eu juntei em 3 anos de loja. Porque a maioria dos meus pedidos eu já produzo e vendo. Mas isso aqui é o que sobra. É modelo de exemplo que eu só faço aqui nos vídeos. Ou eu faço pra tirar foto lá pro Instagram, sabe. Hoje é isso, né. Uma hora você tem que ter um estoque das coisinhas que você vende. E na minha loja não é diferente. Eu já tenho uma loja há quase 3 anos. Então eu tenho que ter um estoque grande, né. Então se você tá começando uma lojinha agora, não se sinta mal pela quantidade que eu tenho aqui. Porque, gente, eu tenho uma loja há 3 anos e você tá começando agora. Então você não pode se sentir mal ou achar que tem que ter essa quantidade. Todo mundo começa a pouquinho. Eu comecei aos poucos. Se vocês forem ver os vídeos antigos aqui de empreendedorismo, eu não tinha essa quantidade que eu tenho agora. Foi crescendo aos poucos. Tanto de materiais, tanto de acessórios, estoque e tudo mais, tá. A loja funciona desse jeito. Você tem que investir em novas coisas, tá. É assim que funciona. E aqui fica esse meu quadrinho de anotações que eu tô deixando ele no momento só pra decorar mesmo. Mas aí você pode escrever com a caneta específica e tal. Mas no momento ele só tá aí pra decoração mesmo. Agora vamos passar para a parte de baixo da minha bancada, que é onde fica mais um gaveteiro meu. E esse aqui é bem grande. Que fica muito material que eu uso pra loja. Então eu vou começar a mostrar pra vocês. Aqui embaixo fica escondidinho os materiais, né, reservas da loja. No caso tem ali papel crepão, né, que eu uso nas embalagens. Então ali tem um pouquinho de estoque, né. Ali atrás tem EVAs. Aqui fica algumas cartorinas que eu uso para cenário. Tanto de foto e tanto de vídeo aqui do canal, tá. Então eu deixo escondidinho aqui que não aparece, né. Pelo menos eu tento esconder isso aqui, né, o máximo possível. Porque como são materiais grandes, eu não tenho onde colocar aqui, né. Ele não cabe nem dentro do gaveteiro. Essa primeira gaveta já começa, né, que tem muito material. Mas tá bem organizado, graças a Deus. Então vou tentar mostrar cada detalhe aqui. Bom, nesse potinho a gente tem miçangas misturadas, né, gente. Que faz parte da minha baguncinha aqui na produção e tudo mais. Eu vou juntando isso. Não tenho prazo para organizar isso aqui, tá. Quando eu quero alguma miçanga, eu venho aqui e pego. E não tô afim de organizar, não. E aqui fica estoque de miçanga branca. Que é o que eu mais uso na loja desde o começo. É miçanga branca. Então eu tenho o maior estoque só dela. E temos esse potinho transparente de letrinhas, né, da cor preta. A gente tem várias miçangas misturadas, né, com entremeios, rosa. Que eu comprei lá na Shein. Então como eu não consigo organizar em nenhuma malheta, eu coloquei nesse potinho mesmo. Aqui temos mais miçangas, né, gente. Eu sempre tô reutilizando esses potinhos também. E aqui tem essa miçanga preta que eu nunca usei. Só que ela é maior, sabe. Ela tem mais milímetros do que eu costumo usar. Então tá aqui, né, gente. Pra um dia, se eu quiser usar, tá aqui. Aqui fica meu grampeador. Que eu nunca mais usei. Mas de vez em quando nas encomendas de entregar mãos, eu uso ele. Aí aqui tem esse outro potinho de chiclete, né. Uma boa opção pra quem tá começando agora é reutilizar esses potinhos de chiclete, de comida, assim. É só você lavar, tá? Não tem nenhum problema. Aí aqui fica alguns fios, né, restantes de fone strap, que eu uso o encerado. E nesse potinho rosa que também é de chiclete. Ele fica algumas miçanguinhas que eu quase nunca usei, né. Então tá aqui meio misturado, vai ficar aí, né. Essa base de unha que às vezes eu passo no entremeio pra ele durar mais. Ou às vezes eu passo em alguns pingentes específicos. E tem um novo perfuminho da loja, gente. Que inclusive foi o meu namorado que me deu. Tinha falado pra ele, né, que o meu perfuminho tinha acabado e eu tava desesperada. A procura de outro. Então ele me deu esse aqui de hortelã. Então ele tem um cheiro muito bom e ele é bem forte. Então fica ótimo nas encomendas, né, gente. Pro cheirinho durar mais até a chegada do pedido. Aí aqui, gente, tem essas tarraxinhas de borracha que vem nas comprinhas da Shein. Aqui fica mais argolinhas, né, do estoque. Que agora a gente tem argolas na loja, ó. Então aqui tem nessa lateral. E aqui eu deixei algumas também. Ó, tem esse desse tamanho aqui. Essa menorzinha que eu gosto muito dela. Dá pra combinar vários looks, ó. E elas tão aqui fora do pacote porque eu tava tirando foto com elas, né. E aí, gente, tem o outro potinho antigo que eu usava perfume, ó. Que só tinha isso aqui restante dele. Inclusive eu mostrei a marca desse meu último perfume no outro vídeo do canal. Aqui tem as comprinhas da Shein, né. Que foram esses entremeios aqui de coração, gente. Eu amo. Já quero produzir todas as pulseiras com cada entremeio. Mas é porque eu ainda não tive tempo, né. Eu só testei no vídeo específico. Aqui temos essa maletinha, né. Que já fica guardada. Minhas peças de aço inoxidável. Então aqui tem base anzol. Essa dourada também é de aço inoxidável. Aí tem terminal chips. Tem essa base aqui de argola. Tem o lagosta. E tem mais tarraxinhas de borracha. Essa maleta eu comprei na Shein. Mas não veio tudo já junto, tá. Foi eu que montei separadamente. Comprando cada coisinha. Mas já essa aqui. Que é só de argola de aço inoxidável de vários tamanhos. Ela já veio assim pronta. Então eu indico muito comprar ela. Porque tá me ajudando bastante. E vem muita quantidade. Esse potinho fica algumas miçangas diferentes. Que eu vou mostrar pra vocês. E que eu quase nunca usei. Eu acho que eu só usei para uma tornozeleira lá na loja. Esse tipo de miçanga aqui em cristal. Lembra que eu comprei cada fio de cada cor por um real. E aí eu acabei não usando, gente. Porque eu acho que não faz muito o meu estilo, assim. Mas eu só usei essa aqui rosinha para uma tornozeleira. Aí ficou legal. Mas aí eu ainda tô sem ideia do que eu posso usar isso aqui que tá no meu estoque. Se vocês tiverem alguma ideia, pode comentar aqui embaixo nos comentários, viu. Aqui fica meu fio de silicone 0,7. Que tem muito, né. Ah, e aqui fica maletinhas de miçanga separadas. Porque às vezes fica poucas unidades de cada miçanga. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E aí eu guardo, né. Que às vezes dá pra fazer um fone strap. Dá pra colocar em algum detalhe. Enfim, gente. Tá aqui guardado, né. Eu não gosto de desperdiçar miçanga, não. E aqui é a mesma coisa nesses potinhos. Ó, tem branca. Porque, ó, no caso esses branquinhos são bem fininhos. E aí quando faz pulseira ou colar, fica bem estranho. Mas aí eu reservo pra fazer piercing fake, né. Ah, esse aqui são miçangas misturadas, ó. Que eu não tive tempo ainda de organizar. Mas aí fica nessas maletinhas, né. Pelo menos não atrapalha. Aí aqui eu tenho mais miçanga também. E aqui, como eu falei, gente. Tá o estoque das argolas, ó. A pequenininha e a maior. E elas também são de aço noxidável, né. O material é super bom que tá tendo lá na loja. Então eu sempre tô tentando investir nisso, sabe. Em qualidade. E, gente. Nesse último rolinho, ó. Tem corrente de quê? De aço noxidável, né, gente. Não é segredo mais. Tô falando isso em todos os vídeos. Mas é porque vocês sempre me perguntam de qual tipo é. Vamos para a segunda gaveta. Que é o que eu mais uso na loja. A gente organizou ela no último vídeo. Agora vamos fazer um mini tour. Aqui fica o estoque de corrente, né. De várias correntes, de vários tipos. Tô vendo lá na loja. Pra fazer choker, pra fazer tornozeleira, colar. Aí aqui eu tenho mais estoque dessa mesma corrente. Que eu uso bastante. Aí aqui tem estoque de chaveiros. Ainda não tive tempo de fazer alguns lá pra loja. Mas eu acho que vou dar de brinde. Aí aqui tem mais fio. Aqui tem pacotinho de pingente, né. Que são essas argolinhas aqui. Minha agulha, que sempre fica grudada nesse botão, gente. Que eu quero testar ela na minha bolsa de miçanga, assim, né. Já tem um tutorial aqui de bolsa de miçanga. Que eu posso estar deixando aqui em cima no card pra você ver também. Mas na época que eu fiz, eu não fiz com nenhum fecho, né. Em específico. Então eu comprei esse aqui pra testar. E tá aqui até agora. Aí aqui também tem essas argolas que eu coloco na lateral da bolsa, né. Pra ficar mais profissional. E aqui a gente tem mais medalhinhas, ó. Que eu também nunca usei. Mas tá aqui, né. Vai que um dia eu uso. Aqui temos meus alicates novos. Esses amarelinhos, que eu já mostrei pra vocês. Tem minha fita métrica, isqueiro, colherzinha pra pegar miçanga. Que nesse potinho fica as figurinhas que eu dou de brinde também, ó. Tem muitas aqui. Repus recentemente. E elas eu também comendo pela Shopee, tá. Então o link das comprinhas que eu faço na minha Shopee para a loja vai tá aqui na descrição do vídeo. Nesse potinho laranja, gente. Eu tenho, ó, corrente. Só que essa aqui, ela é um pouquinho mais grossinha. Que eu uso pra ajustar os acessórios, tá. Eu reutilizo também esses rolinhos, né. Que vem no fio. E aí coloco mais corrente pra ficar mais organizado. Meu fio 0,40 que eu uso pra fazer as pulseiras, colares, tundoseleiras. E esse aqui 0,50 eu uso apenas pra fazer bolsa de miçangas, tá. Porque ele é mais grossinho. E aqui tem mais fios elásticos. Que às vezes vem nas comprinhas da Shein, né. Então tá aqui estocado. E no meu último vídeo eu já expliquei que essas foram as últimas compinhas e reposições que eu fiz. Só que eu ainda não tenho espaço. Então eu tenho que comprar um novo organizador pra loja. E vou tentar trazer um vídeo pra vocês organizando tudo isso aqui. Então por enquanto tá aí no cantinho, né. Pra não atrapalhar ninguém. Esse meu potinho que eu uso nas gravações, né. De produção. Ó, às vezes ele me ajuda bastante pra separar alguns miçangas. Enfim. E daí vocês também sempre me perguntam. Lembra que eu comprei ele, gente, naquelas lojas de utensílio de cozinha. Porque isso aqui, na verdade, é pra você comer sorvete, né. Tipo, é um potinho normal de cozinha. E aí a colherzinha, ela também é pra ser usada de verdade. Só que aí eu uso pra loja porque é mais bonitinho, né, gente. Vamos combinar. Aqui no fundinho da gaveta ficam os brinquinhos que eu encomendei. Pra dar de brinde na loja também. Eu ainda não lancei. Mas já tá aqui, né. Lateral aqui da gaveta, gente. Também deixo minhas réguas. Ufa, gente, já chegamos na terceira gaveta. Que é a melhor, né, de todas. Que ficam todas as minhas maletas de miçanga. Então eu vou tirar elas, uma por uma. Pra vocês verem, ter uma visão mais ampla. E saberem como é que elas estão agora. Retirei todas as maletas. E essa quantidade que eu tenho agora no momento da minha loja, tá. Todas as miçangas pingentes, entre meios, ficam nessas maletas. Então, ao todo, a gente tem quantas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro, nove. No momento a gente tem nove maletas. E já tô muito feliz com elas, tá, gente. Não pense em comprar muitas coisas pra loja agora. Só tô pensando em vender algumas coisas que tá no meu estoque pra eu repor depois. E é assim que funciona a loja, tá, gente. Muita gente acha que eu só faço comprinhas, comprinhas e comprinhas e acumulo coisas. Não, gente. Também tenho que vender, retirar as coisas do estoque. Para depois repor, para depois trazer as novidades. Então bora começar do começo, né, desse tour. Temos essa primeira maletinha que eu comprei na Shen, que são apenas de discos. E tô adorando, gente. Tô adorando bastante. Já fiz algumas pulseiras e fica super legal. Temos essa minha maletinha, gente, que eu guardo muitas coisas. Só que a maioria delas não são de aço inoxidável. Como essas bases aqui que eu não uso mais. Olho grego eu ainda uso, né. Mas aqui tem esses terminais que não são de aço. Fecho rosca. Essas basezinhas aqui. Gente, isso aqui tá bem bagunçado. Então eu acho que eu deveria ter organizado essa maleta antes de mostrar pra vocês. Mas acontece, né, gente. Porque eu não tô usando muito ela. Então eu acabo deixando assim mesmo. Mais baguncinha. Aí aqui eu fico meus contrapinos pra fazer piercing fake. Tem algumas bandeirinhas também da época da Copa. Tem argolinha, ó. Só que essas aqui não são de aço. Então por isso que elas estão mais escurinhas. Aí aqui tem isso aqui pra fazer... Como é que fala? Cordinha de óculos, né. Aí aqui tem essas bases douradas que eu lembro que eu também comprei na Shein. Mas elas não são de aço. Então eu acabei nem usando, né. Tipo, vendendo com essas bases, os brincos. Porque eu já sei que não ia durar tanto. Essa outra fica vários miçangão, né. Assim que se chama. Pelo menos lá na loja onde eu comprei se chama assim. Miçangão. Que é essa miçanga aqui. Grande, né. Dá pra perceber. Então a gente tem nas cores branca, verde, água, preta. Lilás, azul e rosa. Aí aqui fica alguns pingentes de lua. Que eu vou lançar os brinquinhos, né. Na verdade vou voltar ao estoque. Porque a gente já tinha brinquinhos de lua ano passado. Só que acabou esgotando. E aí eu consegui repor esse pingente aqui. Fica mais discos misturados, né. Que às vezes eu uso, às vezes não. Porque eles são misturados. Então fica uma quantidade bem certa, né. Pra fazer uma pulseira ou um colar. Aí aqui, ó. Tá até me incomodando, gente. Isso aqui, pelo amor de Deus. Tem que ficar organizado. Ficam meus fimos, ó. De florzinhas. Que eu também comprei na Shein, ó. Esses aqui são dessa cor. Que já tem colar pronto, né. Modelinho pronto lá na loja. E tem esse aqui, rosinha. Aí nessa maleta fica discos e pingentes. Então vou mostrar pra vocês, ó. Tem discos dessas cores, ó. Os tons. Aí tem esse aqui que é mais fininho, né. Menorzinho. Aí aqui tem minhas letrinhas quase coladas. Tem esses pingentes de tartaruga. Tem pingentes de pirulitos aqui, ó. Que já voltou ao estoque algumas cores, né. Vermelho e rosa. Aí aqui tem esses pingentes de pizza. Pingente de pão com ovo. Pingente de pêssego. Por fim, tem alguns fimos de frutinhas. Que faz tempo até que eu não uso. Então só tá aqui mesmo. Bom, aí aqui não tem muito o que mostrar, né. Porque essa maleta é só de letrinhas. Então tem da A até a Z. E de todas as cores. Tem preto, colorido, quadriculado, né. No caso, quadrado. Eu tô falando quadriculado. Letrinha quadrada, tá? Pelo amor de Deus. Essa maletinha aqui, né. Que ela é bem chique. Que é onde eu guardo meus pingentes. Faz a maioria dos pingentes da loja, né. Então aqui a gente tem de arco-íris e de estrela cadente. Aqui foram os últimos que eu trouxe pra loja. Que eram os da Barbie. Gumi bears, né. A gente tem vários no estoque ainda. Florzinhas que acabaram de entrar no site. Vaquinha. Pipoca. Uno, né. Que ó, tá acabando o estoque também. Chocolate, miojinho, né gente. Isso aqui é muito fofo. Fala sério. Eu amo esse. Tipo, os detalhes dele são tudo. Aí aqui tem de estrelinha. Aí aqui tá um pouquinho misturado. Mas tem um sorriso, sorvete. E calda de sereia. Aí aqui tem meus pingentes de drink. Gente, eu deixo os pingentes unitários. Ou que tá acabando, né. Tipo assim, ó. Só tem um arrosquinho aqui. Aí aqui a gente só tem um par desse brinco aqui de serpente. Que eu estou pensando em fazer um barzala na loja, né. Que é esses pingentes aqui. Aí aqui tem o último parzinho desse brinco Gumi Bear. Que ele é com glitter. Então aqui, gente. Eu deixo ou que é uma unidade. Ou que é o último par. E aqui, ó. Tem pingente de borboleta. Que ainda tem bastante no estoque. Essa maleta, gente. Fica todas as minhas miçangas normais, né. Eu lembro que eu organizei elas em algum vídeo aqui do canal. Mas é um pouquinho antigo, né. Faz um pouquinho de tempo. Então, ó. Só pra vocês verem rapidinho. Ó. Tem todas as cores aqui, né. Não tem muita novidade assim. São miçangas normais. E tá bem bagunçado, né. Porque às vezes cai a miçanga pra cá. Cai a miçanga pra cá. Então... Essa aqui eu separei pra ficar apenas os entremeios, né. Que são as decorações que a gente coloca nas pulseiras. Os colares. Então, ó. Aqui tem entremeio de coração. Esse outro entremeio de coração transparente. Esse outro que é o coração maior, né. Esse entremeio aqui de florzinha. Esses canutilhos. Que eles também servem de entremeio. Mais entremeio. Só que em forma de fimo, ó. São essas flores. Mais letrinhas coloridas. Que eu tenho esse entremeio de acrílico. Também em flor. Canutilhos vermelhos. Mais corações, né. Porque não pode faltar nunca um coração. E aqui são esses coloridinhos. Dessa forma. Aí aqui tem fimos de yin yang, né. Aí aqui tem canutilhos da cor preta. Transparente. Aí aqui tem esses sorrisos. Foram os primeiros que eu trouxe pra loja. Então, hoje em dia, acabo não usando tanto. Esses aqui eu gosto pra fazer anel. Então, tem vários aqui. Tem esse entremeio de borboleta. Pingentinho de estrela. Que eu também nunca mais usei, né. Porque são esses aqui de plástico. Então, gente. Eu acho que eu tenho que separar um dia. Pra fazer novos acessórios com esses entremeios. O que é que vocês acham? E aqui, ó. Tem mais entremeios de estrela. Só que tem outras cores, né. Essas cores pastéis. Eu adoro. Eu fiz até fone strap com vocês. Tem esses entremeios que eu também nunca mais usei. De elementos do mar, né. Esses elementos aqui eu nunca usei, gente. Eu comprei. Mas depois eu me arrependi. Porque eu não sei o que combina com eles, sabe. Então, eles só estão aqui. Só estão existindo. Ah, e aqui, gente. Ficam muitas conchas, buzos, né. Ó, tanto de plástico, de verdade. Por fim, temos esse entremeio quadrupulado. Com vários rostinhos diferentes, né. Cada um deles vem um rostinho diferente. E chegamos na última. Graças a Deus. Bom, aqui nesse espaço maior fica discos, né. Adoro discos, gente. A gente tem de várias cores. Inclusive, já tem alguns colarezinhos prontos, né. De disco aqui. E aqui embaixo fica a restante das minhas miçangas. Então, a gente tem lilás, redondinhas, né, pérolas. Ó. Mostrando tudo rápido pra vocês, ó. Essa cor salmão é nova. Inclusive, eu tô doido pra fazer algum colarzinho com ela. Essa aqui também, ó, gente. É uma miçanguinha parecida com abelha, né. Ó. Amarelo com risquinho. Mas ainda não fiz nada com ela. Tem mais vermelho, rosa claro, marrom, rosa, pink, prata. E essas miçanguinhas, né, normais. Elas são menorezinhas, ó. Tá vendo? São meio pequenininhas. E eu só tenho dessa cor. Preto, vermelho e branco que tá na outra maleta. E é isso que temos nessa última maleta. É assim que fica nessa gaveta, gente. Tudo encaixadinho, graças a Deus. Gente, a última nem eu tô preparada pra mostrar pra vocês. Porque é literalmente a gaveta da bagunça. Então, se preparem para o que eu vou mostrar agora. É até no chão, gente. Porque tem coisa pra mostrar, ó. Gaveta de baguncinha, assim. Então, aqui a gente já tem uma ring light, né, pra começar. Mas eu vou tirando as coisinhas pra vocês verem que tem algumas coisas interessantes aqui. Tem essa maleta antiga que tem essas miçangas diferentes que eu não uso. Mas tá aí, né. Essa maletinha bonitinha de sereia. Aí, bom. Fio, né, da ring light. Aí, abrindo nesse potinho de lá, a gente tem estoque da loja. Que são miçangas que eu nunca abri, mas que ficam aqui, ó. No caso, tem a minha bolsinha de miçangas que eu fiz testando, né. Isso aqui foi só um teste. Então, eu fiz um porta... Porta dinheiro, né. Porta cartão e ficou desse jeito. Sacolinha, né, que eu uso para entrega em mãos. Tem... Gente, aqui tem material, tá? Aqui, ó. Mais coisa do tripé, né. No caso da suporte. Tem meu isqueiro antigo. Tem meus alicates antigos. Tem mais sacolinhas. E agora sim, gente. Tem miçangas aqui, ó. Tá vendo? Muitas miçangas. Eu já mostrei isso aqui detalhadamente em outro vídeo. Então, é basicamente miçangas, tá? Miçangas estocadas, ó. Muitos pacotes. E é isso, basicamente. Gente, é bagunça, é bagunça. Bom, aqui tem minha bolsa de miçangas guardada. Vou até deixar uma foto aqui pra vocês entenderem melhor como funciona. E também tem esse meu cropped de miçangas que eu fiz apenas para teste. Também vou deixar uma fotinha aí pra vocês. E tá aqui guardado, né? Porque eu também não vou desfazer porque deu muito trabalho. Mas acabou que eu nem vendi e tal. Eu só fiz porque quis fazer mesmo, né? E aí, aqui, gente, tem material. Vários materiais aleatórios que não são nem da loja, né? São fitas aqui. Tipo, tem uma bagunça, sabe? Então, eu só deixei organizado aqui. E eu lembro que no começo da loja, uma das embalagens, eu usava esse pacotinho de papel. Então, acabou que ainda ficou um estoque, né? Papel seda azul. E aqui, gente, tem mais estoque daquele papel que eu tô usando agora, né? No caso, é o saquinho de jordano. Essa gaveta aqui é a literalmente da bagunça. Mas uma bagunça boa, né, gente? Porque tem várias coisas úteis aqui dentro que eu não jogo fora. E tem que ficar guardado, né? Tem que ficar estocado. Finalmente, terminamos o tour pelo gaveteiro. E só pra terminar, gente, Tem esse móvel aqui que fica algumas coisas da loja também, né? Essa banheira, né? Que tem a minha logo antiga que eu também usava pra gravar vídeo. Hoje em dia eu não uso mais. Aqui é meu lixeirinho que eu sempre coloco as coisinhas da loja, né? Quando eu tô produzindo. Aí tem meu durex e o microfone pra gravar vídeo. E adivinha? Esse microfone simplesmente não funcionou. Ele veio falhando. Fiquei muito triste, gente, porque às vezes fica bem difícil gravar vídeo com o barulho da rua, né? Mas eu vou tentar comprar outro e espero que dê certo, né? Espero que eu consiga usar. Consiga melhorar os áudios dos vídeos do canal, né? Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse tour. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então, é isso. Um beijo. Amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!